o Gil perguntou assim Gorila, manda real pra gente o que as colaterais você está sentindo com esse protocolo novo ou on fire? eu não estou sentindo nada de extravagante, foi só o que eu falei da questão psicológica da trembo, que causa essa desmotivação agora dores ou efeitos colaterais de espinha, nada disso, porque não estou usando uma dosagem alta e também meu corpo sempre limpo, então eu acho que assim, pra eu começar a ter algum colateral, digamos mais aparente seriam mais alguns meses de uso carregando isso, querendo ou não eu vou fazer um mês de trembo só e já vai acabar, assim que acabar o campeonato eu não vou utilizar mais trembo o Michel fala assim, Gorila, conta uma história boa do superman aí, ele é o maior tirador de onda e sempre tem uma sua guardada superar a da trans é difícil, mas tenho certeza que você tem uma boa guardada aí, parabéns pelo trabalho tem a história do do abacate ah, nossa que eu comi abacate é é o que acontecia, nessa época eu estava ainda meio vegetariano, né é e aí ele ficava vendo que eu comia e eu todo dia eu trazia um abacate e comia caralho comia abacate tipo, abacate grande, nós pegava num tiozinho lá, né que ele tinha uma tendinha de fruta mano, aquele tiozinho era da hora ele era gente boa ele vendia umas frutas tipo, cebola essas coisas num preço muito bom as coisas tudo top fresco maduro aí ele tinha aqueles abacate manteiga que são os maiores, né mano, gigante aí o Fernando veio não comer aí o Fernando pegou e falou ah, mas não te faz mal tipo, você comer isso daí de abacate eu falei, não, Fernando pra mim é normal mas eu não estava comendo outro tipo de gordura era só abacate, né aí ele, ah, beleza nesse dia ele tinha um encontro com uma mina ele foi conhecer a mina nesse dia, caralho aí ele foi pegou, mano abacate, sei lá, mano devia ter um quilo quase era um abacate grande, né, mano você comeu tudo de uma vez, não foi? sim, comeu um abacate de dois quilos eu acho é, ele foi comer abacate abacate tinha uns dois quilos, mano era pra ser um mamão formosa e aí foi conhecer a mina na casa dela nossa chegou lá a primeira coisa que tipo, ele bateu na porta a mina abriu ele falou preciso só você comer imagina, ele deve ter cagado tudo chegou de uma semana cagando estourou abacate pra todo lado uma semana é tanto que assim eu acho que até hoje, cara eu como abacate, velho eu vou pôr e ter algum distúrbio sabe que abacate é barriga de amor não, e eu cagando verde, velho é bom limpô limpô é bom porque é isso daí mesmo abacate, se você tá com alguma coisa na barriga vai soltar tudo, velho não, passava direto o bagulho passava direto verdão mas sabe o que acontece assim comigo? com a mussarela, mano se eu passo no nível de mussarela, mano nossa eu, mano caralho você come um quilo de mussarela não, se eu comei tipo umas 300 gramas de uma vez vai por aí já me solta tudo, velho mussarela já com abacate essas coisas não me dão eu traumatizei com abacate traumatizei com abacate com essa porra aí sim, foi dessa vez mano, acho que eu fiquei 10 dias no diarreio assim direto deu ruim o dedinho deu ruim o dedinho total aqui no banheiro já teve uma já é eu acho que eu não lembro muito da história do bebezinho assim a do quando acordava a pasta de amendoim o Yomar isso é verdade tinha isso daí e tinha também quando você dormia no prato também eu acredito nossa, mano é mas eles isso daí da pasta de amendoim é bizarro, mano até hoje eu não consigo assimilar isso do cara estar dormindo acordar pegar uma pasta de amendoim da geladeira jogar 5 scoop de whey jogar aveia e vai mexer o cara já ficava veiado a colher entortava a colher a colher entortando, né? vixi, tinha que ser de novo essa colher, velho se fosse aquelas colherzinhas mais ou menos já entortava aí ele ia lá e ficava meio que dormindo assim e aí comia assim e voltava a dormir eu falava mano, esse cara não sente sede, velho tipo, acordou e a digestão e a digestão não, eles constiparam é louco constipado nível 100 a barriga lá na frente, né? é, nossa aí ele pegou um dia, mano acho que foi com a mandioca que você acabou desmaiando assim que você caiu de cara no prato ele pegava assim e ele colocou a mandioca pra cozinhar mas a gente sabe que demora pra caramba e tem que ser na pressão ele colocou na panela normal assim, a mandioca e deixou lá aí foi lá começou a comer mandioca meio que crua e ficava assim, ó é, por causa do pagão eu acho que deu uma hipo sei lá a mandioca se puxou toda a água que pouco que tinha já mas já aconteceu umas duas aí de você cair com a cara assim já, né? de dormir assim no prato o bebezinho era foda, velho era foda, foda bons tempos a gente era feliz não sabia ah, sim, sim não, ali era só zoeira era só risada o pessoal tá perguntando se você desmaiar na mandioca desmaiar de boca era mandioca era mandioca dura ainda dura? não cozinhou direito tava com a fórmula de libido do Zabrata mandioca mandioca é ideiazinha ela cozinhou pra mim e não deu F mandioca crua com cabinho e tudo mas ó, o bebezinho quando eu cheguei na casa dele eu me espantei, velho era assim tinha uma mesa tinha uma mesa de madeira que eu comprei dele até hoje boa aquela mesa é boa? aquele móvel da minha mãe, pô ela me xingou pra caralho se comprar de volta eu não vendi não mas é uma mesa vai, até aqui assim, nisso aqui até onde tá o bebezinho mano, quando eu cheguei parecia que tinha uma serialista na porra da mesa era uma pirâmide isso é igual a pirâmide de alimentos mano, um monte de pote com umas granolas já mofadas e um monte de coisa acho que ele foi comprando e foi deixando e foda-se, tá ligado? aí tinha um fogão só que o fogão era um ele usava de móvel pra colocar um micro-ondas em cima ele não usava fogão ele só comia comida era tudo no micro-ondas era, só micro-ondas que ele comia aí eu falei assim pra ele você não cozinha, mano? aí ele falou não, não cozinho caralho, mas você tem que comer alguma coisa além disso daí ali ele começou depois de um tempo começou a cozinhar aprendeu que você me ensinou a fazer uma pizza sobrecoxa e também aquela pizza de ovo lá sim, sim nossa pizza de ovo ele fazia um ovo e colocava um mussarela, uns negócios ficava da hora na verdade nossa e quando você me ensinou a fazer sobrecoxa a gente começou a comer sobrecoxa todo dia por isso que o vizinho é enjoado pra comer hoje que já é, mas você cozinha você pega porra nenhuma porra nenhuma tem até a Brenda pra te ajudar tem a Brenda tem a Brenda gosta de cozinhar? pô, ela gosta cara, gosta é legal, isso é bom pelo menos um tem que gostar não, mas porra se não se não cozinhar eu mas você não arrisca não de tipo ah, vou meter o louco vou cozinhar alguma coisa ah, eu faço o básico a tilápia lá o frango faço o filé mignon faço o basicão o filé mignon já é bom não precisa nem saber quando ele fica bom só jogar sal e pronto o filé mignon é bom o filé mignon é pra mão não tem erro só o preço que é salgado é, então é, é muito boa a história o braio é o locutor do inferno locutor do inferno locutor do inferno mandou uma mensagem aqui a última aqui agora você bota ele no sorteio aí no no na numeração lembro do gorila desde a época da aparição no canal do Fé Franco até hoje monstro demais desculpa a pergunta não sei se tem treta mas já pensaram em trazer o Scarpelli Fé Franco já irmão Scarpelli é cavernoso é difícil de trazer o Scarpelli mas já com certeza o foda é tirar o Scarpelli da caverna dele da toca mas o Scarpelli é ídolo como a gente teria treta o cara é ídolo o Scarpelli ele fala os bagulho que também nossa aí os caras vão polemizar não o Scarpelli é ídolo o Scarpelli é ídolo mas vamos fazer um negócio especial pra trazer o Scarpelli é o Scarpelli com diazepam deixa ele mais tranquilo o Scarpelli é foda não mas o Scarpelli foi franco não né não eu não apareci no canal do Fê eu acho que o primeiro canal que eu apareci foi o do Muscle Friends eu acho que foi que é do canal do Toguro né era o canal do Toguro acho que foi o primeiro que eu apareci foi do Muscle Friends que foi a Bodybuilding versus Muay Thai lá que eu fiz uma luta que já tá com sei lá mais um milhão milhão e meio de visualização de bagulho que eu nem ali aí foi aleatório aí depois eu fiz uns vídeos lá na Augusta aí presentei o bebezinho aí foi foi aí aí virou foi franco eu nunca fui convidado mas se for convidado eu vou com o maior prazer com certeza boa E aí Obrigado.